Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês a continuação da nossa série de The Last of Us no querido PS5. Mas antes de tudo, se você é novo ou nova aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O meu nome é Cassiane Caroline, já vai se inscrevendo, deixando seu like e ativa o sininho de notificação para não perder nada. Além disso, fica aqui meu convite para você me acompanhar lá na roxinha que eu estou fazendo lives lá todos os dias a partir das 8 horas da noite, tá bom? Então sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Bom galera, vamos continuar então, a gente estava indo atrás da Ellie, né, porque a Ellie fugiu do episódio, ela ouviu a conversa do Joe e tudo mais, então bora atrás da Ellie. Pô, sinceramente, The Last of Us tem sido um dos meus jogos favoritos, só que na minha opinião o 2 é melhor do que o 1, tipo, eu gosto mais do 2. Comenta aqui, inclusive, qual que vocês gostam mais, se é do 1 ou se é do 2, mas eu gosto demais do 2, gente, tipo, é um dos meus jogos favoritos, eu gosto da trilha sonora, eu gosto da jogabilidade, eu gosto de tudo. Como é que eu tô falando? Eu gosto da história, nossa, eu amo a história, eu amo, tem muita gente que tá carrente no jogo e pô, eu amo demais, eu não entendo esse hate todo não, mas nós. Mas respeito, né, respeito, porém, gente, eu não entendo, eu não entendo mesmo. Ah tá, a Cicc corre com o cavalo, é o mesmo botão. E eu tava tentando aqui. Ela não foi por aqui. Ela deve ter ido por aqui, então, ó. Tadinha. Essa parte é meio tecinha, viu? Essa parte é meio tecinha, viu? O problema de gravar de dia até vem ficar na frente da janela é que não dá pra enxergar direito. Então, assim que é. Eu vou trocar de arma, mas eu não gosto dessa aqui, né? Eu acho que tem uma lição, vai ter que ser essa mesmo. É da onde, hein? É da onde, hein? Lançando! Morre! Morre, cabeçudo, morre! Esponde mesmo? Morre! Morre! O que que foi? Nem eu sei! Ai meu deus Pega Tá bom Eu to aqui sem querer o negocio Ai ele vai me apagar, então deixa Deixa eu ver se faz aqui Já que eu to aqui sem querer, deixa eu colocar que só morre né? A merda, ele está ali! A merda, ele está ali! A merda, ele está ali Cadê? Olha Eu acho que vou ter que avançar, ele não vai vir aqui A merda Vai A merda Nossa, esse cara aqui eu destrocei a cara dele Tá Voltar lá para o cavalo A merda Vamos, de volta aos cavalos Cavalo vazando Tá bom, tá bom Nossa O cara virou bosta O cara virou bosta ali Será que quando a L passou ali, os caras não estavam ali ainda? Que negócio sozinho Vai 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 Vamos lá. 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 Nossa, idioma. Que isso? É o Lancer? Vamos lá. 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 Desculpe. Acontece que eu confio mais nele do que em mim. Pare de besteira. Do que você tem medo? De que eu termine como Summer, eu não vou me infectar. Eu posso cuidar de mim mesma. Quantas vezes nós quase morremos. É, acho que estamos indo bem até agora. E agora você vai ficar melhor ainda com o Tommy. Eu não sou ela, sabia? O quê? Maria me contou da Sarah. Ellie! Olha aqui, Ellie. Esse assunto é muito delicado. Sinto muito pela sua filha, Joel. Mas também perdi pessoas. Você não faz ideia do que é perder. Todas as pessoas que eu gostava morreram ou me deixaram. Todo mundo, menos você. E não diga que eu ficaria mais segura com outra pessoa. Porque na verdade eu só teria mais medo. Tem razão. Você não é minha filha. E com certeza eu não sou seu pai. E nós vamos nos separar. Ô Joel. Prepare-se, temos companhia. Tem dois entrando. Já tem mais aqui dentro. Já tem mais aqui dentro. Tadinho. 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 Eu vou pegar por trás. Mas é um bestão mesmo, morre Nossa Quase Eu acho que o resto é lá embaixo Tem três aqui O barulho O barulho Cuidou Pestão Ai, nossa Eu morri Nossa, quase que eu morro Tem mais? Bom, a casa está limpa Isso não tem jeito Jamais O cara morreu em cima da mesa Tadinho Ô, dó Ô, judiação Ei, tome Ai, eu desci Vamos voltar pros cavalos Tá limpo Quer ajuda pra subir? Não precisa Ela fugiu Ela fugiu com o caval Por que ela vai querer a ajuda pra subir agora? Ela fugiu com o cavalos Ela fugiu com o cavalos Eita Vamos lá. Ela está lá. As crianças vão assistir filmes à noite. Onde é o laboratório deles? É lá fora, Universidade do Leste do Colorado. Vamos, carreiros selvagens. Ellie, desce do cavalo. Devolve-o ao dono. Vou ficar com um amigo se tiver alguém pra você. Vamos, não me faça repetir tudo. O que está fazendo? Sua mulher me assusta. Não quero ela atrás de mim. Desculpa roubar seu cavalo. Volta para a cidade. Vamos conversar, pelo menos. Você me conhece. Já me decidi... Universidade do Colorado. Onde é esse laboratório? Fica no prédio de ciências. Parece um espelho gigante. Não dá pra errar. Cuide da sua mulher. Tem lugar pra você aqui. Você sabe. Tá bem? Tô bem. Tchau, irmãozinho. Tchau. A gente fez a decisão certa, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora? Talvez tem alguma coisa aqui. Fique aí, Carlos. Mas que tipo de nome é Carlos? Ah. Só que eu não consegui esquecer de perguntar o nome dele. É uma pesquisa de muita gente para as coisas funcionarem. Você acha que tem outras pessoas da minha idade? Ah, não sei. Nossa, eu não tenho nada para não. Parece que são corredores. Fique com o cavalo. Eu quero uma ideia. É, não quero que ele fuja. Eu volto logo. É legal quando ele encontra uma arma nova que ele olha. É como se tipo, caramba, vou roubar isso aqui para mim, hein? Nossa. Eu vou descer aqui, né? Eu vou descer aqui, né? Nossa. 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 Nossa senhora, eu estou muito de vida nesse joguinho. De verdade? Uma pancadaria porrada de bomba ali, eu estava pensando que nem esse astronauta. Eu, 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 eu. Negra. É isso aí. Não tem muita coisa pra cá, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui. Pelo jeito também não. Pobreza, não tem nada aqui. E você, o que você gostaria de ser? Já tô. Quando eu era criança eu queria ser cantor. Cala a boca. É sério? Canta alguma coisa. Ah, não. Vamos, eu não vou rir. Acho que não. Jú, por favor. Ah, são macacos? É uma bagunça. Os dois é encanto. Eu vou ficar com o Carlos. Parece que ela vai ficar com o Carlos. Vamos ver se tem alguma coisa pra cá. Acho que não vai ter nada também. Nossa, que atascada. E não deu em nada. Não, bacana demais. Não, não. É um... Não, não. Não, não. Não, não. Para trás. Para onde agora é ele que está? Olha, joga a lua. Joel, veja. Vamos tentar. Vamos tentar. Eu já volto. Eu já volto. Você também. Eu já volto. 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 Vai levar uma agressividade. Vamos a ver. Ih, essa coisa é difícil. O que é isso? É isso aí, né? É isso aí? Nossa, mas aí eu fico assim. Eu vi o bichão vindo. Eu falei, não, foi caralho. Isso aí. Estaremos juntos até o fim do mundo. Ele cerca a rapa pra cocôter aqui. Que... Droga, cai logo! Vamos lá. Meu Deus! Deus é bom em todos os momentos. Vamos lá. Tem bastante recurso aqui, valeu a pena matar. Se eu não matasse, eu ia sair correndo comigo. Vamos lá. Merda. É verdade. Você está bem? O que aconteceu lá? Mais infectado, estou bem. Aqui, vem abrir o portão. Tinha essa porta. Você conseguiu! Pode passar. Eu sei, Sérgio. Essas instaladoras, você acha que eles eram vagaduns? Não. Não, acho que não. Por que eles teriam infectados tão perto do laboratório? Piuas usava como defesa. Talvez estejam fazendo o mesmo. Ah, eu vi isso. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação pra não perder nada. Não se esqueça de me seguir lá na roxinha que eu tô fazendo live todos os dias por lá, tá bom? Beijão pra vocês, é isso. Muito obrigada. Fiquem bem. Tchau. 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 Tchau.